Senhora Deputada Sada Madruga da Costa, novo hospital da Madeira e dívida relativa aos subsistemas. De facto, a questão da interpretação sobre aquilo que é a resolução sobre a construção... A orçamentação do novo hospital da Madeira tem suscitado questões, mas penso que o Sr. Primeiro-Ministro já foi suficientemente claro sobre o tema e, portanto, permitido-me a remeter para as declarações prestadas pelo Sr. Primeiro-Ministro no momento dos debates sobre o orçamento. A dívida relativa aos subsistemas, a questão do relacionamento financeiro entre os subsistemas públicos de saúde, o Serviço Nacional de Saúde e os sistemas regionais de saúde é, de facto, uma questão que se tem protelado desde que no ano de 2010 houve uma alteração à redação do Orçamento de Estado e se passou a referir que o Serviço Nacional de Saúde responde por todos os cuidados prestados nos seus serviços ou estabelecimentos aos beneficiários de um conjunto de subsistemas públicos de saúde. O que é facto é que, concretamente, subsistem interpretações sobre se o Serviço Nacional de Saúde tem, como nós defendemos, os seus homólogos, entre aspas, nos serviços regionais de saúde ou não. Pusemos-nos de acordo com um dos governos regionais muito recentemente sobre um pedido de parecer conjunto que dilucide esta questão à Procuradoria-Geral da República e penso que esse é um caminho que permitirá responder sem continuação de dúvidas a esta temática, sem prejuízo do trabalho que os Srs. Deputados certamente continuarão a fazer em cada momento da aprovação de discussão do Orçamento Geral do Estado no sentido da melhor clarificação da redação das normas que são aprovadas.